Olá, queridos ouvintes do nosso podcast, estamos aqui introduzindo o nosso novo quadro, o Parquinho Pop. Eu sou o Arthur Mel, eu sou o Arthur Trojan, e eu tô chorando, meu nome é Guilherme. Então, a gente acabou de ver essa incrível obra de arte chamada Carrinhos. Vamos começar com o enredo, né? Carrinhos, conta a história de Tony Tunado. E seu amiguinho combo, que é uma Kombi, só que... Não tá. É uma mistura de tomate e Kombi. É, porque ele ainda tem o guincho lá do mate. Exatamente. Cara, basicamente... E ele ainda tem os dois dentro pra fora, olha lá. O combo só tem um. Só tem um. É um downgrade, mano. Isso deu um downgrade... Se eu não me engano, o Carros foi em 2002. Mano, isso daí é... Não, eu vi Carros no cinema. Esse bagulho com carrinhos, velho, é tipo um downgrade, tipo você assistir Carros em 144p, tá ligado? É. Olha, aqui diz que foi em 2006. Ah, tá pensando que foi em 2002. Mesmo ano, velho. 2006, 2006. Pô, acredito. Tem um... Tem um... Caralho, velho. Hã? Deu o quê? É muito bem animado pra 2006, você é louco. É? Sim. É. Mano, pera aí. Carrinhos também foi em 2006? Sim. Não, mas Carros Vendas, não pode. Pera aí. Junho. 30 de junho de 2006. Não, é certeza. Agora, os carrinhos. A gente tá vendo aqui na internet, no Wikipedia, a Havana, é mesmo? É, vamos ver. Pera aí, vamos ver. Ó, os carrinhos. Acho que eu vou mostrar a data. Na data exata, acho que não. Vê quando eles deram upload no YouTube. Não, mas aqui vai até 2013, eu não. Ah. É... Nem sei se eu senti YouTube em 2006, pra dizer bem a verdade. Aqui, 20 de junho de 2006. Não. Quando que é, tá no filme? Não. Ah, não, velho. Carrinhos veio antes de carro, isso aí. Ah, não. Não, não, calma. Dendo, velho. Dendo, velho. Calma, calma. O primeiro filme, os carrinhos, de 40 gigaminutos. Cara, a gente viu uma versão cortada. É, a gente viu o filme errado. Não, não viemos ver o filme errado. Não, a gente viu certo. É, só que deu uma atualizada aqui, ó. Eles tiram umas partes lá que a gente não sabe. Não, não, volta. É que, cara... Tá bom, peraí. Cara, você não tá entendendo, velho. Eu acho que, mesmo na data ali aparecendo errado, eu acho que aquela data que mostra é a data de a primeira exibição de carros no Brasil. Não, eu acho que não. Eu acho. Que viagem, meu. Que viagem. Saiu, tá aqui, ó. Cara, porque, sério. Ah, bom, ah, bom. Carro filme, vamos ver. Não deve, não deve ter esse filme. Mano, olha aquela edição ali, o McQueen com umas rodas tunadas pra caralho. É, meu amigo. Matando formiga. 9 de junho de 2006. Ou seja... O filme Carrinhos foi feito em 11 dias. Velho, em 11 dias os caras fizeram essa obra-prima, mano. Esse copo, esse lixo, mano. Mano, parece que eles tinham o quê? 500 reais pra fazer um filme. E gastaram, sei lá... Sim. Tá tendo uma musiquinha aqui no fundo, né? Do jogo? Deve ser do True of Saber. É. Entendi, deixa eu... Faz assim, ó. É aqui? Dá um ativo 4. Problemas técnicos. É, problemas técnicos. Olha aí, olha aí. Isso aí, isso aí. Não, tá, mas voltando. Atualizamos, jogamos depois. Como podemos ver, né? Carrinhos foi feito em 11 dias depois do lançamento de carros. Não, mas eu acho que... Olha só. Teve trailer antes. A Pixar anunciou e tal. Bastante tempo antes dos trailers, entendeu? Eu saquei. Então eles tiveram um bom tempo pra fazer. Eu saquei. Eles copiaram o carro sem saber como era o filme. Não, eu acho que eles realmente copiaram. Porque você não vê que tem um monte de piada parecida. Ou eu acho que eles fizeram o seguinte, ó. Eles fizeram os modelos dos personagens durante esse tempo. Quando lançou o filme, eles viram o filme, viram a história assim e fizeram uma história parecida com carrinhos. Ó, agora é um bagulho sério, velho. Calma. Por que, tipo... Calma, Guilherme. Guilherme. O quê? Você tá me dizendo... Você tá olhando na minha... Calma. Não, não. Não, não tô falando que é igual. O que ele tá querendo dizer? Eu tô falando que é igual, velho. Deixa eu falar. Fala. Você tá olhando na minha cara e me dizendo que a Pixar copiou vídeo-brinquedo. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que é assim. Vídeo-brinquedos fez os modelos dos carros pra série deles, os carrinhos, beleza? Porque eles viram o trailer e tal. Ah, tá. Quando lançou o filme dos carros, em 9 de junho, o pessoal da Vídeo-brinquedos viu o filme, só que... É que não dá... Sei lá, eu não entendo muito. Ou eles viram em inglês mesmo, foda-se. Aí viram o filme, aí beleza. Viram lá, beleza. Aí eles criaram um roteiro. Aí pra fazer o filme foi fácil, porque já tinha o modelo já feito. Mas, mano, é tipo, é igualzinho, velho, ó. Por exemplo, o McQueen e o Matt, copiado. A minazinha lá do McQueen, é o Corsa lá. É o Corsa. Igualzinho, igualzinho o Corsa. Os carrinhos é o Corsa, né? Tem até umas piadas lá no meu leiro direito. Aqui ele fala, não brinca, não zomba do meu parabriso. Eles falam isso no carro, sei lá. Não, acho que tá bom. Não, no carrinho do carro. É, mas beleza. Daí tem até o Red Cheese lá que o McQueen usa, ele usa um tal de multi. Que é um óleo louco lá, sei lá. Parece uma caixa de leite, a parada, mas tudo bem. O Red Cheese não é o... Meu Deus. Sei lá, é um lubrificante, é um lubrificante, na verdade. Não, é também... O Red Cheese não é, tipo, é... Acho que é um nome. Não é uma construtora, tipo, não. É uma equipe. Sim, mas é porque é tudo patrocinado pelo óleo, entendeu? Cara, porque a equipe dos carrinhos se chama Rodópolis. Não, que é o nome da cidade. É, tipo, a equipe de Rodópolis. Sacou? Ah, beleza. Então tem nome. Tá, então, vai. Vamos falar, então... Só falando de equipe de Rodópolis, entendi. A história do negócio. Vamos falar, então, da história um pouquinho. Vamos lá. Tony Tunado é um entregador. Primeiro, quando eu vi o Tony Tunado pela primeira vez, ele tem pintura de táxi. E a primeira coisa que eu me perguntei foi... Por que táxis? Por que táxis? Porque, tipo, o táxi, ele... Na vida real, né? Ele leva pessoas. E carrinhos não tem pessoas. Então é como se carros levassem carros dentro deles mesmos. Aí o filme, ele tem uma leve ideia genial que é... Ele é um carteiro. É, ele é um carteiro, basicamente. Ele fala que ele tem que fazer umas entregas. Aí, beleza. Aí ele é apaixonado pela sobrinha do dono. Bem, se duvila aqui. Esse podcast vai, tipo, ter uma duração maior do que carrinhos, velho. Pode ter certeza. Não, porque a gente tem muito coisa pra discutir. Tá, beleza. Aí ele vai lá e se apaixona pela mina. Aí ele tá lá, ele... Não, aí tem a cena incrível que... Aí não. O final dessa prova, nos últimos cinco segundos, mano. A convers... É. Primeiro que ele já treme. Quando ela fala algum negócio que ela gosta de corrida. Ah, ela fala assim, é... Adoro. Ah, eu adoro corredores. Aí o Tony Tunado e o Combo, eles se olham e se tremem, assim, de uma forma incrível. E começam a dar uma risada. É, parece que tá com um Parkinson, tipo, uns psicopatas. Não, o da... O foda é que, tipo, o Tony Tunado, ele ri. É. Ele abre a boca, pelo menos, e começa a rir olhando pro Combo. O Combo, ele nem abre a boca. Parece uma cara de psicopata extremo, velho. É. Ah, moral. Aí, o que que acontece? Aí eles vão... Eles vão pra algum lugar, né? Aí eles tão conversando. Aí o Combo, ele pergunta pro Tony se ele tá apaixonado. A dois por hora. É, a dois por hora. Aí... Aí o Tony, ele fala assim, eu tô apaixonado, cara. Aí o Combo, como filha da puta que ele é, começa a igreja. Tá namorando. Tá namorando. Aí, mano, sério, tem uma cena incrível que é o Tony. Ele dá uma arrancada, velho. Não sei por que eu fechei a boca. E ele some. Tá ligado? Ele pega e, tipo... Ctrl Z? Ctrl Shift ET. Caralho. Ah, nossa. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Aí, tipo, ele... O Tony, ele arranca. E, tipo, o Combo, ele some da cena. É. E, tipo, o Tony vai tão rápido, mas tão rápido que, tipo, passa um tempo, né? Você imagina, não. O Combo deve estar uns 3km de distância do Tony. Ainda dá pra escutar ali. Tá namorando. É. Na mesma intensidade, mano. Aí, do nada, o Combo aparece. Bom, tá de ver. É. Aí, ele... Aí, ele pede desculpa. Aí, tá maluco, velho. Que foi essa? É, velho. Aí, ele aceita a desculpa, né? Desculpa aí por acelerar, bicho. É, realmente. Aí, ele pede desculpa por zoar ele. Ele falou que... Que é só uma brincadeira. E aí, ele fala que é pra convidar a mina pra ver o... A corrida. A grande corrida. A grande corrida. Copa e pistão, meu amigo. Esquece. É. Aí, tem, tipo, um maluco que é... É. O vilão do filme. Aí, eles conhecem o vilão do filme, que é o Victor. Que é o carro preto. Que é como se fosse aquele bigodudo lá. Que parece aí. Nós estamos lá do carro. Qual o nome do... Tipo, do filme Carros. Aquele verde lá. Pera aí. Olha ali no índice. No índice do bagulho. É Tick Hicks. É. É aquele verde lá. Ultrapassado. Não, não. É Tick Hicks aqui. É Tick Hicks. Aí, tem o... Clica ali. Clica ali no Tick Hicks. É verdade, é verdade. Pera aí. Ah, mas em inglês é uma coisa, né? Não, vai ser o mesmo link. Mano, qual foi o demente que colocou o mesmo link, mano? Do... Do... Vai, vai. Tá, de boa, de boa. Tá. Tá, então resumindo. Daí... Onde é que a gente parou? É... Ah, é. A Copa lá. Uhum. Daí, tipo, tem a cena que é tipo... O dono do negócio de entrega lá. É. De entregadora V8, se não me engano. O senhor V8. É. E uma conversa entre ele e a Kombi lá. O Kombi. É, o Kombi. Beleza. Os dois tão falando lá, tipo... Eu preciso pagar dívida, né? O V8 falando. Preciso pagar dívida, então você vai lá e saca todo o meu dinheiro do banco e... É, da minha poupança. E vai pagar dívida lá. É. E eu me dá alguma coisa assim. É. O cara vai lá no banco, pega lá o dinheiro do V8. É, o Kombi ele pega. Nem mostra ele no banco, só mostra de volta ele com um saquinho de vinha. Com um saquinho. Aí depois de um nada... As economias de vida dele ficam em uma... É bem pequenininho. Aí ele passa ao lado de um local de aposta. É, pra grande corrida. Aí ele olha assim, pensa... Será que eu vou... Aí ele se lembra do V8 falando assim... Não é pra gastar um centavo sequer. Não gasta. Aí o cara... Não, não pode. Não pode. Aí o cara foi embora. É, dá cinco segundos e ele dá a minha volta. É, ele dá a minha volta e... Ó, eu aposto suplexo. Eu aposto todo o dinheiro do campeão, viu? Da grande corrida. Eu... Ah, beleza. Velho. Ó, aí o Victor... Não, e você já percebeu que, tipo... Não aparece no final, tipo... O cara pegando dinheiro de volta, tá ligado? É. Não aparece ele, tipo... Ele fez isso, tipo... Meu Deus, dobrei as minhas economias, tá ligado? É, tipo, não acontece nada. Você só presume. Aí o Victor, numa cena antes... Ele foi lá e ele chama a namoradinha em traça, né? A mina com a Cris. Com o Tony apaixonado. Força. É. Aí a Cris vê o treino dele. Aí ele vai lá, faz uma volta, ele fica feliz. Só que aí... É, pra definir a pole position pra si. É. Aí o campeão vai lá e faz uma volta mais rápida, ele pistola e ela vaza. Beleza. Parece que é um... Aí... É, ele vai lá, o Victor, e ele dá um autógrafo. Porque o autógrafo é a marca de pneu. É o... Como é que era mesmo? Não, ele só passou... Ah, ele só passou o pneu, verdade. Ele só passa em cima do papel. Aham, os fãs, eles bizarramente xicam o retrovisor, que aí deve ser o bracinho dele, né? E xicam, tipo, absurdamente o retrovisor, só não aparece, tipo, explicitamente. É, daí eles botam lá o papel no chão, aí o Victor só passa em cima, assim... É, a marca de pneu que é o autógrafo dele. Né? Aí o combo, ele pega a marca e guarda, né? É, eu não entendi muito isso, sei lá. Não, porque o Tony, ele comprou os ingressos. Aí quando ele descobriu que a Cris ia... Nossa, a gente tá realmente discutindo, só pô, foda-se. Aí quando ele descobriu que a Cris ia ver o treino lá com o Victor, ele... O Tony pistolou, aí ele tacou os negócios em chão e vazou. Aí o combo, só que aí, tipo... Aí o Victor, ah, calma lá, eu ainda te dou o autógrafo. Aí ele passa em cima dos ingressos. Sim, aí... E aí o combo pega. Aí, puta merda, mano. Aí começa a corrida. Que o server 8, a giota, né? Não, só pode, bandido. Ele, do nada, ele fala, ah, tem uns amigos aí que conseguem uns lugares bons pra gente. Aí eles pegam, tipo, o camarote, assim, da corrida. Tipo, do nada. É, do nada. Foda-se. Aí eles tão vendo a corrida lá. E na noite anterior, adivinha quem... Alguém adulterou o combustível do campeão. Quem foi? É, da equipe de Rodópolis. Quem que você acha que foi, né? Foi o Victor, né, mano? Claro, né, mano? Claro. É, só que ele derrubou um tanque de... É, ele derrubou... Não sei o quê. De graça, sei lá. É. Pode-se. E passou sem querer. É. É, de óleo, isso. Aí passou por cima e deixou a marca do pneu dele lá. Por 2 centímetros. Ele molhou o pneu inteiro e deixou uma marca desse tamanho aqui, ó. É, 10 centímetrezinho... Marcou e acabou. Tipo, não marcou mais nada. Tipo, na frente. É, incrível. É, incrível. Ó, mas ainda a gente não vai falar dos erros de animação que só acontecem na grande coisa mesmo. Que é um conjunto... Não, é. Quando o bicho tá falando lá e a boca dele tá tipo... Tá ligado? Tem alguma disfunção na cara, velho. Aí, mano, aí tem a cena em que mostra como os carrinhos colocam gasolina. Que eles tomam. Tipo, eles fazem um chup-chup no bagulho e vai... E é tipo a bomba mesmo. É, é uma bomba. É um canotão. Isso aí, bebe mesmo, bebe mesmo. Aí, bota um negócio na boca do campeão. Ele só dá um chup-chup. Ele morre. As rodas dele caem. As rodas dele caem pro lado e tal. Ele fica com uma cara assim... Ele vira uma imagem PNG o resto do filme. É, ele não mexe mais. Exatamente. Eu acho estranho, tipo, no filme Carros... É... O modo que eles botam combustível é como a gente tá acostumado. É. Na vida real. Tem lá o... Aberturazinho do tanque, não. Sim. O carrinho, tipo, eles bebem mesmo. Tipo, na boca. Enfio lá o... A bomba. A bomba lá na boca e tomam, velho. É. Aí começa o arco final, né? Que é a melhor... A melhor parte do filme. Que estão todos lá. E aí o rádio começa a tocar. É, o que é o... Antes do rádio, o server 8, ele descobre... Que o Combo havia apostado todo o dinheiro da poupança dele no campeão. Aí ele ficou puro da vida. Não, meu emprego vai acabar. Não sei o quê. Não sei o quê. Velho, não. Foi muito... É muito louco o seu chão. É, né? Aí, tipo... De algum jeito o rádio liga, né? Como é que é o nome do protagonista mesmo? O Tony Tunado. O Tony Tunado. É, beleza. Ele vai lá no... No pit stop lá, né? É. Onde fica a equipe do... É, o rádio. Ele fala, tipo... A equipe de Rodópolis... Sim, Rodópolis é o nome da cidade. A equipe de Rodópolis perdeu o campeão e se não aparecer nenhum piloto... Como é que é? Nenhum piloto substituto. Está desmancipado. Rodópolis não vai ter nenhum time representando a cidade. E aí o Tony vai lá falar com os caras. Aí ele fala, ah, não, eu quero participar. E os caras zoam a ele. Ele sai de fininho, né? Na verdade. Tipo, ele estava no camarote lá. É, vou dar uma... Aí ele de fininho saiu e foi falar com o pessoal da equipe. Se pôs entrar. E os caras até acharam que era uma piada. Tipo, um... É, começa a zoar o Tony. E aí tem... Aí mostra uma cena incrível que é o Tony. Ele fala, beleza, vamos correr. E aparece o Kumba atrás dele. Ele fala, é, é isso que eu posso resolver. Aí ele pinta ele. Ele pinta o... Vai dar uma pintada bem gostosa lá de laranja. É. Pinta ele com a mesma cor do... Isso aí vai me zoar dessa sua fala aí. É, esse tá desse Kumba aí, né, mano? É. Só dando guinchada nos escapamentos deles. Aí coloca lá... Pinta ele da mesma cor que o campeão. Aí o Victor, ele tá lá no... No... Na... Como é que é? Na largada? É, na... No grid de largada. É, ele tá no grid de largada. Ele tá, tipo... Ha, ha, ha. Eu vou ganhar essa porra. Aí do nada chega o Tony do Nato. Aí o cara... Ei, garoto. Cadê o campeão? É o segundo da mãe. Aí ele fala... Eu sou o piloto. Esse bicho... Agora eu fiquei pensando, tipo... O Tony do Nato, ele largou em primeiro. Sim. Foi, tipo... Foi muito fácil, velho. Mano, esse filme brinca com a nossa inteligência, velho. Caralho. Não, o cara... O cara ainda começa a corrida em primeiro. Sim. Não, então... Não é porque ele tá no lugar do campeão que conseguiu. Aí pá, vai lá. Começa a corrida. Ah, eu vi que... Todos passam o Tony. Aí o Tony, ele freia... E acelera. E arranca. Do nada. Ele dá um cutamento. É, ele tá lá andando do tal do nada. Ele freia completamente, para... Aham. E depois arranca de novo. Você vai jogar o mais rápido do mundo, velho. Tipo, de zero a cem, um milésimo. Não, ele vai ultrapassando geral. E, tipo, é engraçado. Todo mundo é protagonista. Ninguém tem individualidade. Sim. São todos os carros iguais. O engraçado é que o nome do filme é A Grande Corrida. Ih. Sim. A Grande Corrida dura cinco minutos. Tá ligando? No máximo. Porque... Cara, sinceramente, eu acho isso muito positivo. Porque eu não ia conseguir aguentar mais cinco minutos. Não ia. Tá muito chato. Exatamente. Exatamente. Aí ele tá ultrapassando lá. Aí mostra uma cena que a gente tá tentando entender até agora. Que mostra o Victor. Aí tem um piloto atrás do Victor, assim. Que é ultrapassar. É, normal. O cara não tá... E do nada, dá um close. Na bunda do Victor. E ele tá parado, Carlos? Ele tá parado. O carro para. É. Aí, tipo, meio segundo. Aí volta pra corrida. Aí dá outro take no... Na bunda dele. Aí desliza o outro. O outro, tipo, do nada. Ele tá andando assim, reto. Aí desliza pro lado e morre. Do mesmo jeito do campeão lá. É foda. As rodas saem, assim, do lado. E fica o que que acontece? Vira o PNG como tragédia. Aí daqui a pouco só fica lá o Tony, né? O Tony lá, louco, acelerando. Lá e eles com... Aí eles ficam lá trocando. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Aí o Tony tá ganhando. Aí o Victor fala. Que se foda. Eu vou ter que ganhar essa merda. Ele vai lá e dá uma gusparada. Ele joga um chiclete com efeito? Não, ele joga incrivelmente um chiclete. Que, tipo, o Victor tava atrás do Tony. Aí ele cospe. O chiclete faz um efeito... Parece falta do Maldinho, velho. Tipo, ele falou. Vai lá. Daí no final lá. Exatamente, mano. Tipo, vai pra esquerda, assim. Vai fazendo um arco, assim, pra direita. E cai exatamente na frente do Tony. Que cola o pneu dele. Quase inútil, tá ligado? Ele deu uma puxada e foi embora, tá ligado? Tipo, um chiclete contra um carro. E aí... Prendeu um pouquinho e aí passou e tal. Aí ele soltou. Não, aí você pensa. Caralho, acabou com ele. Porque a mó volta pro server 8... É porque a gente pausou nessa hora. Tipo, que porra foi essa aqui? Que azar. Aí todo mundo pensando. É, agora a gente perdeu, né? Não, aí volta pro server 8 e ele fala. Ai, vi na última volta. Aí, do nada, volta. E tem uns pregos na pista. Mano, a gente viu. Ó, ainda falta um pouquinho ainda pra gente contar. Mas até o final do episódio, não explicou o surgimento desse esprego. Tipo, do nada, velho. Ah, e aquela cena lá do... Não foi explicado. Que dá o close lá na traseira do Victor. Que o homem tava sendo olho, né? Só pra deixar claro o negócio. Porque, tipo... Tipo, tá correndo, aí aparece a traseira dele parada. É. Tipo, é só uma tentativa mal feita de representar que ele tava soltando olho. Outra coisa, tipo, na corrida, se vocês falam assim, é... Não sei se, tipo, na corrida... Eu acho que na corrida também, mas também na parte do treino classificatório lá. Tinha uma poça de olho, assim, no... É, do nada. Passava, velho. E, cara... Aí... Meu Deus, o treino já... Aí tá lá, correndo. Aí quando o Victor passa em cima dos espregos, o pneu fura. Ele morre que nem o campeão. E aí ele vai pros boxes. E ele começa a gritar... Ai, eu não acredito. Isso não pode estar acontecendo comigo. Aí o Tony vai lá, ganha o bagulho. Tá todo feliz. Aí ele volta pros boxes. Aí chega o Victor. Que ele já se recuperou do bagulho. Tá ligado? É, é... Mais uma vez ele chegou em segundo lugar. Não, também, também. Não, tipo, do nada ele já passou. Na verdade ele não foi em segundo lugar. Foi, tipo, em último. Porque ele não conseguiu terminar a corrida. Entrou nos boxes e tal, mas ele não passou a ir de chegada. É verdade, ele chegou em último. Todo mundo passou. Ele foi em último. Ele sempre foi em segundo, mas ele sempre foi em último. Não, aí ele chega com o PN. Mano, não é ruim você ser sempre o segundo na corrida. Você ganha o dinheiro do cara ainda. Aí ele vai lá e ele chama o policial. Ele chama o policial. Isso aqui, tipo, os policiais... O cara mais idiota ganha. É. O policial vim e vem aqui o crime que eu acabei de comer. O que é? É, aí ele tenta culpar o Tony. Aí o... Pelo... 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 Pelo terá o combustível lá do campeão. É, aí o combo, ele vai lá e pergunta. Tá, mas... Qual é a sua prova? Aí o PM fala. Uma marca de pneu. Aí ele... Eu compro, ele puxa os ingressos. Olha, isso aí foi bem pensado. Ele puxa os ingressos lá do meio do filme. E fala. São esses? Aí o... São esses? Perminei em ver direito. Talvez, tipo, longe, assim. Isso. É exatamente esse. É muito igual. Aí o Victor é... Seguindo o roteiro. O Victor é preso. E como esse desenho é bem machista, né, mano? A Cris é uma retardada mental. E no final ela só aparece e fala. Ai... 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 Não sei, algo do tipo. E ela beija o Tony na bochecha. Não, não é nenhum beijo. Ela não fecha a boca. Ela é tipo assim. Ah! Ela só encosta. Ela encosta os dentes na bochecha do... E ele fica tipo... Caraca, eu tô crescendo! O Tony felizão. Sexo de carros. Aí mostra ele com a... Com a taça. Com a taça. E acaba o filme. E acaba o filme. Com a volta, assim, dos dois olhando pra câmera. Tá, então, vamos ver, ó. Vamos começar. Meu, eu e o Guilherme na ordem, vai. Você recomenda ou não esse filme? E por quê? Cara, pra começar. Eu acho que carrinhos, mano... É uma... A Andy, olha, eles viram aqui que é uma puta cópia, né, mano? Que nem todos os filmes do vídeo-brinquedo. São todos cópias de alguma coisa. Eu já tô em dia. Só que, cara... Eu acho que se você quer, tipo, ver o quão ridículo é, eu recomendo. Mas, assim, se você não quer ver, se você não se importa com a graça, vê carros. Eu acho que é isso. Eu, tipo... Eu não recomendo. Não recomendo. Porque, tipo, é muito entediante. A animação é ridícula. É, eu concordo um pouco. São umas pedras mal feitas. Sim, sim. Nossa, as animações, de novo, as animações são muito ruins. Que mais que tem... O filme é muito chato, monótono. É chato de assistir. Tem meia hora e é chato. É. Tipo, carros é, tipo, muito louco, velho. Porque isso, eu já falei, é um downgrade de carros, velho. Sim. Mas, assim, se você quer deixar o teu filho de 5 anos entretido por meia hora, bota sua mãe na prender que vai gostar, velho. Como... É, o Trinjão diz, tipo... Mano, criança... Se você der qualquer coisa pra criança, a criança só vai gostar, velho. Que, tipo, velho... Se você for no YouTube... Ah, tipo, 99... 98, 99% dos comentários, é todo mundo falando assim... Nossa, eu tinha esse DVD na época, não sei o quê. Tipo, o pessoal gosta, entre aspas, dessa animação... Que brasileiro. Não, por causa da nostalgia, tipo, porque... Sei lá, ganharam da avó, da mãe, tipo, que foi nas americanas e compraram, tá ligado? Cara, vende até hoje nas lojas americanas. Vocês não estão entendendo? Vende? Vende. Vende. Só enquanto ela está escondida lá. Mas, enfim, a minha opinião é o seguinte, eu não recomendo nem um pouquinho. Se você for um retardado que nem a gente que viu pra fazer esse podcast, veja. É... Mas só de piadas, fazer. É, só na piada, na zoeira e tal. Não leva a ser. Pois é, tipo, virar um fã de carrinhos, meu amigo, aí você já está tendo um baita problema. Meu amigo, tipo, a animação é ultra mega zoada. Tipo, como a gente viu ali, é... Parece, sei lá, um mod de... Garry's Mod, velho. Exatamente isso. Mó e mano. Velho, de... Sei lá, não sei mais o que falar. É muito zoado isso. E machista. É. E é uma animação machista ainda por cima, velho. É. É tipo... Corsinha rosa. Cara... É, é que você... É que, mano, sério, quando eu vi a primeira vez carrinhos, a maioria eu pensei, caralho, que bagulho machista. E pode parecer chato eu falando, mas, cara, olha a Cris. Ela não tem nenhum desenvolvimento como personagem. Uhum. Tipo, todos, mesmo que seja ruim, eles têm uma personalidade. A Cris é... Eu sou uma menina... Que gosta de corredores. Sabe? Ela... Ela... Tipo, ela não tem um... Ela não tem um background. Ela não faz nada no bagulho. É, velho. Ela só fica seguindo lá, tipo, de um lado pro outro, mas, tipo, nem sabe o que tá fazendo. Então. Não, calma aí. Para concluir esse e reviver o espírito de um projeto antigo nosso, né, nosso... O Rottenpinhas, que eu expliquei no vídeo quando eu tava falando sobre esse quadro, A gente tentou, né, a gente fazia críticas sobre filmes, séries, qualquer merda. E a gente dava notas de 1 a 5 pinhas. E parabéns pro Eduardo, que me deu essa ideia. Lindo do tio, que faz as thumbs também. Ele me deu a ideia de... É... Julgar os... É, classificar os filmes... De 1 a 5? É, de 1 a 5 pinhas. 5 sendo o melhor e 0 sendo o pior. 1 pinha. Você dá... Projeto, eu dou uma pinha. Você... Meia pinha. Meia pinha, cara. Não, deixa eu pensar direito, velho. Tá. Pensando bem, é uma cópia mal feita em pouco tempo com provavelmente um baixo orçamento. É, exatamente. Só que destrae criança. Então, é o mal duzo, mas eu vou dar um, porque, cara, é muito porco uma vida aí. Perdeu, perdeu aí, velho. Só no 2-0, porque, tipo, BR, também. É, porque, tipo, os caras se esforçaram... Os caras se esforçaram, mesmo fazendo plágio, eles se esforçaram. E, tipo, mesmo com um baixo orçamento, pouco tempo e tal, tipo assim... Fizeram... Tá. Eu dou um mapinha também. Dou um mapinha, vai. Elas revolucionaram, cara. Eu achei... Eu não vi isso. Eu achei incrível. Aí, o conceito carrinho, mano. Que, tipo, é... É tosco demais, cara. É o conceito da Disney. Não, só que é o pior. Cara, é muito tosco. E, tipo, é a mesma história, mano. Eu, quando tinha... Só fazendo o parênteses, tipo, uma curiosidadezinha, Capidão. Quando tinha oito anos, sete anos, quando passava no americano, eu já via a... A capa. A capa dos carrinhos, já... Eu já pensava que aquilo era tosco demais, mano. Eu falava, deve ser aquele cocô, mano. Aquele lixo. É quando você tá bem acostumado a ver uns bagulho de qualidade, você vê uma merda dessas, você fala... É, mano, eu fui no cinema pra ver Carlos, velho. Tipo, eu fiquei impressionado com a animação, com a qualidade e tal. É aquela cena que o McQueen lá vai empurrando o amigozinho nas ruas. Não, ou até mesmo no primeiro, quando o McQueen e a Sally, tipo, vão andando. Nossa, é muito bonito. Aí vem uma cena da cachoeira, assim, que a Sally vai passando. Mano, tipo, eu ficava maravilhado. Aí você tem um milhão de dólares pra fazer um filme. Aí do nada... Aí do nada, eu venho lá um... Uma criancinha lá. Ah, minha avó comprou carrinhos americanos. Será que é os carros que eu estou pensando? É, exatamente. Quando você fala, sei lá, pai, que é no PSP, ele chega assim, tá aí teu PSP, você vai ver, tem Tetris no bagulho do meu, é daqueles bagulhos... Não, Playstation, o pé de Playstation chega o Poli Station. Mil e um jogos, é isso aí, cara. A minha nota pra esse filme é duas pinhas. Duas pinhas e meia. Generoso. Generoso pra caramba. Mano, nota 5, velho. 2,5, velho, né? 50% do máximo. É média, velho. Tipo, passou na média. Passou de ano. Passou de ano, cara. Eu sei que quem me conhece na escola tá me xingando por dentro, porque sabe que eu julgo qualquer filme, né? Exato. Se você classificar qualquer filme com menos de duas pinhas e meia, tem mato, cara. Esse é o pior filme que existe. Pior. Não, não, deve ser o dois. Tem barquinhos. Deve ser o dois. Tem barquinhos ainda. Os caras tão com a mentalidade de que vai ser melhor que um, velho. Não tem, não tem como ser melhor que um. Cara, eu tô... Tá bom. Tu bravo com o criador dessa merda, velho. Tá bom, calma. Duas pinhas de 5. É o meu bom final. Tá bom, então. É, você é uma alma generosa, né? O cara que é pro seu acontecem essas coisas. 1, 1 e 2. Beleza? Essas são nossas notas. Vem se juntar tudo e não dá 5 pinhas, mano. Você tem uma ideia. Nota final... Dá 4. 4 de 15. Exato. Que fazendo chover. Que merda. Vai dar tipo 1.3, mais ou menos. 1.3 pinha. Cara, esse é o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado desses poucos minutos. Gostou porra nenhuma, mano. Ninguém gostou. Pra ver sobre carrinhos aí. Tem que bloquear a tela, né? É meia hora. Caraca, moleque. Porque dá pra assistir carrinhos. É, se você perdeu meia hora vendo essa porra, é porque carrinhos também tem meia hora. Então, parabéns. Você fez uma escolha certa na sua vida. É, exatamente. Não assistir carrinhos. Não assista. Não assista. Assista. Só pelo menos os primeiros 30 segundos, só pra você ver. Eu acho que os primeiros 5. Já dá pra ver como é que é, mais ou menos. É, então é isso. Muito obrigado por ver nosso podcast. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E comente qualquer bosta aí nos comentários aí. Vulgo, tipo, João Vitor e Eduardo, que só os dois comentam basicamente. E, sim, segue a gente lá no Twitter, que eu vou deixar na descrição. É isso. É verdade. Ninguém vai seguir. Legal. E, fã? É verdade. Ninguém vai seguir a gente. Não. Ué, porque eles já nos seguiram nos outros. Quem que vai assistir o especial de carrinhos? Acho que esse vai ser, tipo, o último que eles vão querer assistir, velho. Entendo. Ah, sei lá, né? Mas, então, é isso. Então, falou pra vocês e até o próximo podcast. Até. Falou, falou.